Quero que eles cantem com eles O que eles cantem com eles É bem tão difícil Alegra-la com os amigos Tão de dança Em que seu coração gritou Ao final da vida Que já me deixou É que eu era a terra Que já tinha A sala de bater É assim Eu sei que a gente 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 É que eu só não passei Por esse falso que é raro Eu confiei Correio agrado E não tinha esse filho Não, não, também pode Me diga que eu Por aqui não E nem que tá fazendo a glória E não vai voltar Correio agrado E não vai voltar Segura o bachão Segura o bachão E não vai voltar É que eu só não passei Por esse falso que é raro Eu sei que a gente É que eu só não passei Por esse falso que é raro Por esse falso que é raro É que eu só não passei Por esse falso que é raro Eu sei que a gente Por esse falso que é raro Eu confiei Correio agrado Este falso que é raro É que eu só não passei Por esse falso que é raro Per rashou